O inimigo até que tentou destruir os teus sonhos Te lançando em uma cova funda pra morrer Tentou tirar de ti a esperança Do aquilo que o Senhor tem preparado pra você Mas é em bom alguém querer se levantar Contra aqueles que o Senhor... Aleluias! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Deus abençoe sua vida! Hoje, quarta-feira, 4 de maio de 2022 Pastora Jó Sanete, bom dia, Pai do Senhor! Pai do Senhor, meus amados, queridos de Deus! A Pai do Senhor, bom dia, pastor! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, essas ovelhinhas amadas, né? Nessa quarta-feira, quarta profética, pastor! Hoje, quarta profética, Deus abençoe! Hoje tem uma programação especial, é bom dia, Jesus! Culto do Lar, Ocinho de Jacó, quarta profética, pastor! Vai ser bênção! Hoje tem também a missionária Aparecida Borges e o Jesus Eu e Elas, né? Exatamente! A programação, assim, mais que especial! Amados, peço a você que se inscreva aqui no canal Inscreva-se, marque o sininho para receber as notificações E recomende este canal a outros irmãos Você vai estar mandando para eles um convite para se inscrever no canal abençoado Deixe nos comentários o seu nome, o nome da sua família, o seu pedido de oração Nós vamos estar orando por você desde já E ainda vamos levar seus nomes, o seu e da sua família para Israel Nas três caravanas que temos para Israel Vamos orar por você na Terra Santa Quanto vai custar? Nada! Vamos fazer isso por amor à obra de Deus e às nossas ovelhinhas Amém? Amém! Hoje nós vamos falar sobre segurança, irmãos Porque, na verdade, nós sabemos que o mundo hoje vive uma insegurança muito grande E essa insegurança que há no mundo tem trazido realmente alguns maus que não tinham antigamente O mal de pânico, né? Algumas pessoas têm sofrido muito com ansiedade Muita ansiedade, muitas pessoas fazendo tratamento para ansiedade Muitas pessoas com medo de tudo o que está acontecendo Nós vamos falar sobre isso Então receba essa mensagem de Deus em seu coração Para que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida A segurança A segurança está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós sabemos disso, isso é uma grande verdade Todos nós passamos por fases em que nos sentimos mais fracos, mais frágeis Enfrentamos lutas, obstáculos que parecem grandes demais para nós E nesses momentos, muitas vezes, procuramos a solução nos lugares ou pessoas erradas Colocamos a nossa esperança e procuramos a segurança em coisas instáveis e de pouca confiança Só nos sentimos verdadeiramente seguros quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus Ele é infinitamente maior que todos os nossos medos, nossas inseguranças Maior que nossas falhas, nossos pecados Ele é poderoso Ele é poderoso Para nos proteger dos ataques do inimigo E para nos dar a vitória na maior luta Mesmo quando ninguém acredita que podemos vencer Deus nos leva à vitória Veja o que diz, por exemplo, o Salmo 127 Diz Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela Isso é uma grande verdade da palavra de Deus E as pessoas que têm Deus no coração, elas têm mais paz, mais sossego Veja o que diz Salmo 4, versículo 8, amor Em paz me deito e logo adormeço Pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança Aleluia Só o Senhor nos faz viver em segurança Vivemos hoje num mundo cercado de cercas elétricas, de câmeras de vigilância E cachorros Nunca prosperou tanto no Brasil, especialmente a guarda armada Você pagar uma empresa para ser a sua segurança As pessoas que têm condições pagam essa empresa E um guarda fica na porta a noite inteira armada, vigiando a casa Vigiando os pertences As empresas são guardadas por guardas patrimoniais ou guardas pessoais Nunca as pessoas que têm dinheiro foram tão guardadas por esses guardas Mas aí eu pergunto a você, será que isso resolve? Porque o que a gente tem visto é guardas Muitos guardas guardando os bancos e mesmo assim eles assaltam Aleluia Eles desarmam os guardas, levam as armas Então o homem não tem segurança a dar A segurança vem do nosso Deus Veja o Salmo 121, versículos 2, 3 e 4 Meu Salmo, pastor O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta, sim O protetor de Israel não dormirá Ele está sempre alerta Sempre alerta A palavra de Deus diz que Deus não dorme Eleva os olhos para o monte A palavra de Deus diz que Deus não dorme Que Deus está acordado o tempo todo Veja no Salmo 91, versículos 1 e 2 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Aleluia Olha que palavra maravilhosa E no Salmo 91, 11, Deus vai dizer aos meus anjos Darei ordens ao teu respeito Para que te guarde em todos os caminhos por onde andares Nós sabemos, meus amados, que nós temos uma proteção divina E ela vem do alto Um anjo de Deus, um único anjo Numa noite matou 185 mil soldados assírios Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a guarda que vem de Deus é que é a guarda verdadeira Aquele que nos guarda tem poder para guardar Tem poder para nos proteger Tem poder para nos livrar de todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Quem é o homem para que a gente tenha nele alguma esperança? Nada, o homem não é nada O homem é apenas uma falha O homem é apenas um ar que respira A palavra de Deus diz que as pessoas que são assim Elas são como a erva que hoje nasce, amanhã murcha e morre Por isso que nós não podemos confiar no homem A nossa confiança tem que estar em Deus No Deus Todo-Poderoso Que nos dá toda a liberdade Para vivermos as maravilhas que Ele tem por nós Isso é algo tremendo, maravilhoso Que nós temos que encarar Veja o que diz aqui No Provérbios 10, versículo 9 Quem anda com integridade anda com segurança Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto A palavra de Deus está dizendo que quem anda na presença de Deus está seguro Está protegido, está guardado pela sombra do Todo-Poderoso Pelo amor dEle Porque é assim que Deus faz Deus guarda aquele que é reto de coração Aquele que caminha com Ele Veja o Salmo 46, versículos 1, 2 e 3 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Por isso não temeremos ainda que a terra trema E os montes afundem no coração do mar Ainda que estronde as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Eita glória Aleluia Aqui a palavra está falando de extremos que podem acontecer Mas Deus não permitirá que os seus sejam abalados É verdade Deus não permitirá que você seja atingido Aleluia Porque o amor de Deus nos protegerá, nos guardará Veja primeiro a João 4, 18 No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Não desfruta do amor protetivo de Deus Falar em proteção, olha aí, Salmo 91, 7 Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada o atingirá Aleluia Glória a Deus Está vendo como Deus é maravilhoso? É segurança Como a palavra de Deus traz descanso ao nosso coração Veja aqui o Salmo 28, versículo 7 O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com meu canto lhe darei graças Aleluia Aleluia Palavras de fortalecimento Palavras de confiança Palavras Existe também a insegurança no aspecto financeiro Nós sabemos que o aspecto financeiro Mexe muito com o emocional de todos nós A escassez de dinheiro A escassez para suprir Quando você precisa suprir as necessidades da sua família E ver as coisas escassas Mas a palavra de Deus nos garanta em Filipenses 4, 19 Veja aí O meu Deus suprirá Suprirá todas as nossas necessidades de vocês De acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus O meu Deus suprirá Quer dizer Ele resolverá os problemas Ele abençoará aqueles que temem a Ele Aqueles que são amados por Ele Amém, amados? Vamos orar agora Vamos fazer a nossa oração da manhã Glorificando e exaltando a Deus Por esta oportunidade de estarmos juntos Aleluia Nós queremos orar dizendo para Deus Para o maravilhoso Pai Santo Deus O Seu é o nosso refúgio A nossa fortaleza Socorro bem presente na angústia Nós queremos agradecer Pai Porque o Seu tem estado ao nosso lado O Seu tem nos abençoado O Seu tem guardado o Teu povo E nós queremos pedir a Tua santa e maravilhosa proteção Sobre a vida de cada um dos irmãos Que estão conosco Pai Os Teus filhos e filhas Que são pão da vida à distância Que são pão da vida de perto Pedimos a Tua proteção Tua mão poderosa Estendida sobre suas vidas Para abençoá-los em todas as áreas de sua vida Oh Paisinho querido Deus amado Abençoa-se Eu guarda Protege Pai Coloca Teus filhos Deus Diante dos Teus olhos E estende a Tua mão santa Os abençoando Pai Na saúde Deus na vida financeira Na vida familiar Guarda os nossos familiares Debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção É isso meu Pai querido Meu Deus amado Que nós pedimos Pai E sabemos que teremos A Tua proteção Teu olhar misericordioso Deus cura toda a enfermidade Repreende todo o mal Joga por terra Todo o levante Contra a vida das famílias Deus Ergue as famílias Para viver em paz Com o Senhor É isso que nós pedimos Deus Porque sabemos Que o Senhor tem Para nos dar A Sua proteção Abençoa Paisinho querido Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Deus Fazem a Tua obra Pedimos a Sua bênção Em nome do Senhor Jesus Guarda a todos Pai Atende as petições Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E abençoa todos Que oram pela Sua obra Que assim seja Amém 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 Jesus Sábado agora Tem um encontro De mulheres Mulheres fortes Carregam Coisas boas Mulheres fortes São como navio mercante Diz a palavra E esse encontro Vai ser o encontro Que promete O encontro das mulheres Na sede da Pão da Vida O terceiro encontro Neste sábado Às 18 horas 7 de maio Estará conosco A pastora Sara Quino Do estado do Ceará Está trazendo a palavra Do Senhor E você mulher Convidada a vir Para a sede da Pão da Vida Todas as mulheres São convidadas Todas as mulheres De perto E você que Você que é perto Conosco tem Faça sua caravana E venha participar Conosco É só para mulheres E o pastor Só para mulheres Deus abençoe queridos Beijo no coração Bom dia Cheio de Jesus Cristo Cheio do Espírito Santo Deus abençoe Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Fiquem na paz Bom dia Jesus Amém Amar 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 Amar